Fala não, que o Carlos é meu filho, fica aqui sozinho, né? Triste. Mulher, eu vou trabalhar. Dinheiro, fica sozinho, né? Deixa eu deixar ele, né? Mulher, eu vou... Fica a mulher lá. Que mulher? Eu não gosto de mulher, não. Eu gosto do seu filho, eu amo o seu filho. Cadê isso? Que isso do carizal, por enquanto? Oi? Tá sujo o nariz. Eita, ó, tá sujo. Caraca. É o quê? Caraca. Ó, bora comigo? É. Agora, né? Eu sou uma doarquinha. Olha. Aquela com o Carlos. Atriz, viu? E o Carlos? Você lembra eu entrevistando? Eu vou trabalhar no meu programa. Bora comigo? Bora. Vigília caçada na Vigília. Para. O Vigília, olha. As meninas. Em alguns minutos eu vou colocar o link do caminhão para vocês, certo? Se prepara. Energia. Fé. Daqui a pouco o link do caminhão para vocês. Com mais de 200 mil reais em prêmios. Carro. Duas motos. Televisão. Bom, vocês já estão cansados de saber. Um monte de coisa para vocês. Dá uma olhadinha. Quem ganhar. Quem ganhar. Quem ganhar. Esse caminhão vai se embora com tudo. Viu? Estamos aqui deitadinhos já. Ah, mas o sofá é gostoso, viu? Não é aquele sofá velho podo, não. Que você. Confortável. Olha. As tabelizonas. As televisãozonas. Tudo fininho. Olha. Olha para isso aqui, olha. Olha. Tem nem coisa atrás, hein? Uma. Olha. Dentro do caminhão a gente estava. Duas. Ué? É. Tem que pôr a televisão, né? Duas. Uma para o quarto, outra para a sala. Ar-condicionado, dois. Ó. Filco. Melhor marca. Vai até... Olha, tem até tapete. Liga. Vai vindo para o lado de cá. Mesa. Xícaras. Gente do céu. Como é que pode, hein? Cama. É uma casa completa. Isso aqui, olha. Só isso aqui é 5 mil conto. Esse videogame. Aí andando mais para cá. Duas bicicletas. Você ainda está na dúvida, hein? Participar, é? Aí depois, ah, não ganhei nada. Ah, não sei o que. Ah, não. Arrisca uma vezinha. Você não sabe que é entrega. Não tem enrolada nenhuma comigo. Sabe que chega até você. Entendeu? Aí, aí. A casa completa. Às vezes não ganha. Mas se ganhar. E aí? Tem uma história que é bem interessante. Tem um cara. Presta atenção, viu? Tem um cara que todo dia ia num pé de um santo. Olha, churrasqueira. Ia num pé de um santo. Né? Um pedinte ia num pé de um santo. Todo dia ele dizia. Santo, por favor. Me faça ganhar na loteria. Me faça ganhar. Todo dia ele ir lá. Todo dia. Faça chuva, saía lá. Ajoelhava e dizia. Santo, por favor. Me faça ganhar na loteria. O santo irritado. Né? Aí, resolveu descer lá. A estátua ficou viva. E disse. Rapaz. Você quer o que? Me faça ganhar na loteria. Ele fez. Compre um bilhete. O cara nunca tinha que comprar no bilhete. Ele só queria ganhar na loteria. Mas ele nunca comprou um bilhete. Olha o fogão. A coisa mais linda do mundo. Essa motinha Andréa tem uma dessas que eu dei a ela faz tempo. Todo dia ela vem pro trabalho com ela. Olha. Meio mundo de coisas. Os elétrons. Tá vendo? A geladeira. Mas amanhã. Amanhã. Sem falta. Eu coloco o link pra vocês. Participarem. E vai ser um de vocês. Viu? Então não tenha medo de participar não. Uma vezinha na vida não mata não. Viu? Tchau. Você vai com o caminhão pra quem ganhar. É. Vai também. Vai. Não. Olha gente. Maria Maia vai também. Viu? Beijo. Tchau. Tchau. Cuidem dela por mim. Não. É um ganhador. Tchau. Vai a moto. Vai o carro. Link gente. Tá tranquilo. Porque o sorteio vai até dia 24. Entendeu? Por isso que eu vou colocar o link novamente.